...se espalha por todo o país, seguindo a região norte. Um novo tipo de vio... ...transformou os rumbis em mais... Gente, a humanidade está sendo dizemada. E aí, galera, beleza? Com aqui pra mais um vídeo. E hoje, galera, vamos aqui para mais um episódio da nossa série TheCraftingDead. Galera, eu sei que vocês gostam muito de TheCraftingDead, então já explode o like, vamos colocar a letra aí de mil likes e eu sei que vocês conseguem, beleza, galera? Bom, mas no último episódio, galera, a gente foi meio que ver tudo que estava acontecendo lá perto do Terminus, né, galera? Porque como vocês bem sabem, o Terminus está meio manjado, né? Todo mundo invade, todo mundo faz o que quer, tem muita gente olhando, todo mundo sabe nossa localização, então a gente está pensando aqui, estava conversando com o Coruja e a gente está pensando em sair do Terminus, né, galera? No caso, a gente ia ir para algum lugar, ia ver ainda algum lugar bom para a gente ir, né? Porque o Terminus está meio manjado, né? Está meio difícil ficar no Terminus, né? Está meio complicado. Mas o que acontece, galera? A gente precisa encontrar um lugar melhor, né? Então aí a gente vai precisar dar uma pesquisada, olhar pelo mapa, talvez ir para bem longe aqui da cidade, a gente não sabe ainda para onde que a gente vai, porque em breve vai ter a próxima guerra, né? E a gente precisa ficar preparado para tudo isso. Mas aí que está. A gente precisa se reestabelecer, né, galera? Vocês bem sabem que a gente perdeu a guerra, então a gente não ganhou nada e perdeu tudo, né? Foi isso que aconteceu. O Coruja está bem ali na frente, ó. Está meio lagado essa parte, não sei porquê, ó. Como vocês podem ver, está bem lagado, entendeu? Acho que é porque tem muito prédio, ó. O Coruja lá na frente, beleza? E aí eu vou entrar aqui em um hospital com o Coruja, né? A gente estava de olho aqui, eu estava andando com ele. Ele testou o lança-chamas dele, que agora a gente tem no nosso time. Um lança-chamas muito bom. E agora a gente simplesmente vai tentar entrar dentro do hospital, né? Para arrumar looting de medicina, né, galera? Para a gente conseguir se recuperar. Eu tenho aqui algumas coisinhas até, ó. Eu tenho aqui a cura, eu tenho outra cura aqui, eu tenho aqui esse negócio de cada gente receber muito dano e tenho um primeiro socorro aqui, né? Nossa, deixa eu beber água porque eu morri em cedo. Eu vou ter que pegar água ali, mas aí que está o problema. Esses bichos não deixam a gente pegar água, meu. Vai ser terrível. Vai ser tenebroso, tá? Peguei aqui, peguei. Opa, corre, 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 corre. Beleza. Bom, vou descer de novo para pegar mais água aqui. Bom, galera, então agora eu vou falar com o Coruja, vou entregar o Coruja para eu conversar com ele, para a gente ver como é que a gente vai invadir esse hospital, né? Porque lá tem muito vírus. O hospital é onde tem aqueles zumbis mais radioativos, né? Que eles têm vírus e é mais fácil de passar o vírus para a gente, para a gente virar zumbi, né? E eu não quero virar zumbi, entendeu? Eu não posso morrer de novo porque eu já morri naquele dia. Por sorte, eu consegui salvar meus itens, né? Mas vamos lá. Vou falar com o Coruja agora para ver como é que a gente faz, como é que a gente vai invadir esse hospital, né? Que aquele é ali da frente, vermelho e preto, né? Então, bota lá, galera. Olá, morto. Olá, seu Coruja. Meu Deus do céu. Eu pensei que não ia vir nunca, viu? Eu estava esperando você já tem um ano. É porque eu estava lá na base. Não, não estava em nenhuma base, não. É segredo. É porque é tipo assim, o... Ah, entendi. O quê? Eu não estava falando com você, não. Ah, tá bom, tá bom. Tá, fica quietinho aí. Tá? Tá preparado para entrar na base? Tá preparado, amigo. Tá aqui dentro da base? Não, que base? Que base? Do hospital. Ah, eu entendi base. Não, mas a gente pode entrar no hospital. Hospital. Vai se preparando aí, Igor, porque a gente já vai entrar, entendeu? Então, eu sei que você está meio machucado, e eu trouxe aqui para você... Esses equipamentozinhos aqui, um pouco de água, não que eu tenha pegado de uma base qualquer aí, não, mas... Nossa, bem que eu preciso mesmo de água, viu? Muito obrigado, já vou beber aqui a aguinha. Tá, então enquanto eu estou se preparando, a gente espera ele e a gente já vai entrar aqui dentro do hospital, porque o negócio está complicado aqui dentro. É, o negócio aí... O coruja está sabendo que aí tem vírus, né? Tem muito vírus. Tem muito vírus. Por isso que eu... Ah, está dentro da minha ochila, a minha máscara. Mas já se prepara, vamos entrar lá dentro, viu? Tá, beleza. Então, bora lá. Aí você vai... Eu já comecei seu vídeo por aqui? Você já podia até continuar já, que eu já peguei dessa parte já. Ah, já pegou mesmo? Aham. Tipo... Tipo a hora que você falou, oi morto, entendeu? Ah, ih, rapaz. Então vai, pode ir. Então, peraí. Deixa eu pegar uma máscara. Só para fazer um efeitozinho. Nada a ver, mas fica da hora. Cadê a máscara? Cadê a minha máscara? Aqui, essa máscara aqui, ó. Na verdade, não. Eu sou muito detalhista, mano. Eu tenho até raiva disso aqui. Eu demoro muito, né, mano? Para bater as coisas, né, mano? Peraí, que eu vou fazer isso? Peraí, que eu vou pegar a máscara. Peraí, coloca os corações direitinho. Não, calma. Aqui, ó. Pega o meu... Ai, droga. Peraí, eu vou duplicar uma dessa para você. Tó. Tomar a máscara dessa. Ajuda. Eu posso começar aqui, ó? Meio que te esperando aqui, assim, ó? Oi? Eu posso começar aqui, ó? Hum? Eu posso começar aqui, aí meio que você colocando a máscara e tudo mais, só para desbugar meu vídeo. Tá. Porque... Terminei no meio do nada. Tá. Um, dois, três. Peraí, aí eu vou falar, nossa, como eu vi um morto demorar tanto. Para você falar... Não, tipo, você vai colocar a máscara e eu vou falar, nossa, como eu vi um morto demorar tanto para você arrumar. Tá, peraí, vai. Um, dois, três. Peraí, gravando aqui, calma aí. Gravando aqui no computador também. Aham. Vai. Um, dois, três, já. Fala alguma coisa, porra. Você falou besteira. Um, dois, três, vai. Vou levar. Eu nunca vi um morto demorar tanto para se arrumar. Calma aí, eu estou colocando a máscara. Ah, tá. Você demora um ano para colocar a máscara. É, como? É porque, assim, entendeu? Eu tive que procurar nas bolsas, nas coisas, entendeu? Até que eu encontrei um amigo. Pronto. Caraca, quanto quilômetros tem sua bolsa? Pior que ela é pequenininha. É meio pequenininha mesmo. Não, mas eu encontrei, está tudo certo. Agora vamos invadir esse negócio aqui. Aham, vamos invadir. Só toma cuidado, tá? Porque tem vírus. Aliás, a gente já está com as máscaras aqui, tudo bonitinho. Porque, tipo assim, tem gente que entra aqui sem máscara, entendeu? É por isso que acaba morrendo aqui dentro. Aliás, tem um local aqui que vai se você tem de entrar. Lembra que a gente viu o estacionamento aqui? Ah, verdade. Peraí, Coruja. Eu acho que é por aqui por fora. Cadê você? Aqui, ó. Estou no estacionamento, ó. Ah, é aqui mesmo. Aqui é o melhor lugar. Então, vai ir na frente mesmo, porque você já está morto mesmo. Então, se morrer mais um pouco, não vai fazer mal. Olha isso. Lógico que não. Estou vivindo a Silva. Vamos mexer essa bunda de carniça. Nossa, você está me usando de cobaia para ir na frente, né? E você pegar esse safado. Ué, você não vai pegar nenhuma infecção. Você já está morto mesmo. Nossa, que pinça. Nossa, eu sou uma pessoa normal. Eu sou humano, entendeu? Humano. Quer dizer, não. Eu sou o único zumbi consciente aqui em The Crafting Bad. Agora vai. Anda. Vai, então vamos, então. Ai, meu Deus. Eu estou escutando uns barulhos não muito agradáveis, Coruja. Eu não queria falar nada, não. Isso aqui é tipo uma recepção. Sobe aqui para tu ver. Recepção? Logo, estacionamento ali embaixo. Recepção aqui. Recepção. Vamos lá. O que deseja... Cadê você? Eu vou ser o atendente para você. O que deseja. Então, eu estou com uma... Esfriadinho. Não. A sua síndrome é síndrome do olho gigantesco. Pode ir para a sala 58. Vamos fazer um abraço. Ô, moxa, você não deveria estar aqui no atendente, não. Você deveria estar lá em um quarto. Eu acho, na verdade, que você deveria estar lá embaixo no isolamento, porque você está morto, né? Nossa, não. Eu não gostei. Depois dessa, até parei de brincar com você, Coruja. Ai, meu Deus do céu. Tá, mas eu achei, seriamente, que esse hospital já está mais cheio de baú, hein? Então, podia ter mais coisa, né, Coruja? Queria falar, não dizer nada, não. Então, é, já vai andar na armada. Eu, na verdade, vou pegar uma arma mais leve, porque essa magna aqui, ela é meio pesada, entendeu? Vou pegar uma pistola. Só que, ó, fica de olho. Esse hospital é bem grande, na realidade, viu, Gol? Ele não é pequenininho, não. Aqui é a parte da frente. Pelo que eu vi, ele tem vários andares, né, Coruja? Tem, tem vários, só que eu não sei por onde sobe. Peraí. O que é isso aqui? Saquei. Pera, pera. Gerador? Ó, tem roupa de médico aqui. Você quer virar um doutor? Doutor? Doutor Coruja. Olha, loot é esse. Loot é bom. Ah, eu vou pegar esse loot. Não vou desperdiçar, não. Só que aqui tá... O qual? Oi. Você me tinha... Pra que serve esse generator aqui, esse gerador aqui? Só sente a paga-luia mesmo. Não serve pra nada mesmo. É gerador de energia. Eu imagino que seja, amigo. Ah, deve ser, né? Porque apaga a luz ali, mas... Exatamente, tá vendo aí? Como que a gente sobe? Boa pergunta. Peraí. Nossa, mas eu achei que tinha uma escada mais meio que visível, né? Porque tá meio complicado aqui, né? Não? Ah, eu acho que tem tipo um elevador quebrado. Você lembra que a gente tinha visto? Um elevador quebrado, verdade. E por que essa parte tá interditada? Não dá pra entrar. É, ferrou. Vou pegar um pé de cabra aqui. Cadê? Cadê o elevador? Quero ver não entrar. Quero ver não entrar. Pra cá, talvez? Eu acho que é pra cá. Aqui, ó. Peraí. Será que é aqui? Aqui, Coruja, olha. Ô, Coru. Oi. Você gosta de leite? Sim, leite é bom, leite é bom. Cadê? Por quê? Rapaz, eu achei um bando inteiro de vaca aqui nesse baú. Nunca vi tanto leite na minha vida. Vou pegar dois aqui, ó. Ai, socorro. Peraí, como é que eu passo aqui? Cadê? Onde tem leite isso aqui? É só dar a volta. Vocês viram, né? Como o cérebro dele é de morto mesmo. Era só ele vir aqui e dar a volta. Aí ele parou ali e falou, como que eu passo? Aí depois o pessoal fala, você fica zoando o coco. Aí não, é a realidade. Não, eu estou te copiando, Coruja, que é você que faz essas coisas, viu, amigo? Eu que faço essas coisas? Faz. Aí, tá vendo aí, ó? Aí, aí, tá vendo? Você tá subindo? Eu tô subindo só. Mas cadê a... O elevador? Aqui, ó. Siga-me, por favor. Siga-me, por gentileza. Este é o elevador quebrado, entendeu? A gente vai ter que subir as escadas. Só que aí que tá. Caiu, morreu, entendeu? Entendeu? Eu não vou subir, não. Só pra ser o primeiro. Ah, não, não, Coruja, eu já vim na frente, amigo. Agora é sua vez, né? De ir na frente, né? Tá bom, é. É, 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 eu... Duvida com isso que eu não vou cair, tirando que eu já fui treinado pelo exército. Já falei sobre a minha história da CIA, né? Que eu também sou aposentado da FBI. Eu não tô sabendo disso, não, viu? Isso aí é conversa, conversa, entendeu? Escuta aí que tá, eu tô morrendo de sede. Você tá morrendo de sede? Calma aí, amigo, ó. Isso aqui... É lotado de loot. Isso aqui é lotado de loot. Caraca, meu Deus. Isso aí é uma aguinha. Pera, 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 eu quero a aguinha. A aguinha, a aguinha, por favor, a aguinha. Ah, tá aqui atrás, a aguinha, ó. Dá licença. Ele tem olho de morto também, porque ele não enxerga nada. Olha isso aqui, tá cheio de loot. Caraca. Bandalho. Meu Deus, Coru, é muito loot. Caramba, é muita coisa. Pera aí, ó. Tem coisa muito de... Como é que fala? De vida, né? Pra você manter vivo. Eu entendi essa frase sua, aí. Faz sentido. Pra você se manter vivo, entendeu? Porque quem é morto não sabe muito bem o que é isso, se manter vivo. Se é que você me entende. É. É porque você não precisa, né, exatamente, de coisa pra viver, né, Coru? É porque eu sou imortal. Ah, moleque, ganhei a vida. Eu consegui mais combustível pra minha arma de fogo. Ah, isso aí. Então, quando é que você vai me dar uma arma de fogo também, amigo? Porque, entendeu? É bom dar uma arma de fogo pros amigos. Eu vou dar uma arma de fogo pra você, só que tá uma reservada pra um amigo, entendeu? Amigo? Que amigo? É, tá uma... Eu esqueci onde ela tá. Mas, pera aí, pera aí, pera aí. Você falou que reservou pro amigo, então... Não, eu falei que eu reservei pro amigo, eu falei que eu... Escondi na gaveta de cueca, eu esqueci. Ah, entendi. Não, eu tinha entendido errado, entendeu? Mas, tudo bem. Ô, Coruja, por que você tá conversando aí, falando baixinho? Eu não tô falando baixinho? Como era que vocês tenham entendido. Ai, meu Deus, pera aí. Bebi água, bebi água, beleza. Oi. Ô, Cole. Oi. Você percebeu que aqui o loot, ele cresce muito rápido? Olha o tanto de coisa que a gente abriu aqui. Sim, muito rápido. O que eu tô vendo aqui, ó, tem bastante cura, viu? Bastante cura mesmo. Olha o tanto, Coruja, olha isso. Tanto de cura. Eu vou pegar, isso aqui é ótimo, Cole. Isso aqui é ótimo pra gente ir pra... Pra gente meio que sobreviver. Eu vou colocar... Nossa, eu vou pegar tudo. Mas, tipo assim, isso aqui vai ser ótimo. Pra gente meio que levar pra nossa nova base. Porque, meu Deus, é muita coisa pra... Olha que injeção pra caramba. Aqui, até pra gente fazer uma cirurgia. Vamos fazer uma cirurgia com alguém. Dá pra fazer uma cirurgia no seu zóio, Coruja, pra ver se fica menorzinho. Ô, Cole, meu olho não precisa de cirurgia. Ah, não? Não. Ah, então tá. Você tá dizendo que é isso aí. E aí, você nem é possível fazer uma cirurgia. Por quê? Porque você tava morto mesmo, pra quê fazer cirurgia? Nossa, Coruja. Toda hora você fala que eu tô morto, mas... Ah, você tá falando que é o teu olho grande? É verdade. Só o pessoal olhar pra tua cara, olha bem pra cara do Coruja agora. Dá aquela frisada ali no rostinho do Coruja. Então, tá vendo? Olho gigantesco ele tem. E tá bem que não dá pra ver muito na câmera, né? Até sua skin, então, zoião, Coruja. Não, a minha skin é outra coisa, né? É que eu acho que meu olho é maior na vida real. Então, tá vendo? Não, ó, só vou pegar só esses lusts e a gente vai descer pra lá. Porque já tô... Mas 1911, eu amo essa arma, meu Deus do céu. Ela não tem nada de mais, mas eu amo ela. Ok, mais bandagem. Ok, tá bom. Eu acho que tá bom, Coru. É, eu tô com bastante cor aqui já. Eu tenho bastante coisa, deixa eu ver. É. Dá pra ir embora já. Já tá bem. Já dá pra gente descer. Na verdade, não ir embora, porque eu acho que tem mais andares, não tem? Será que tem? Ah, deve ter. Mas é que tá, eu tenho medo de cair daqui, Coruja. Calma, amigo, calma. Ó, eu tô... Você tem picareta? Tenho, tenho. E bloco, você tem também? Bloco, eu tenho. Ah, boa. Olha aqui, vem cá. Eu percebi que isso aqui são portas trancadas, tá vendo? Cadê, cadê? Deixa eu descer. Não, calma. Fica em cima de mim. Não desce mais nem um pouquinho. Pera aí, deixa eu pegar o pé de cá pra tirar essas escadas daqui. Fica tranquilo. Eu vou tirar essas escadas e você vai botar um bloco. Ah, saquei. Pera, pera, pera. Aí, vai lá. Pera, eu vou dar um esporte pra você. Ai, 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 ai. Calma. Já coloquei Coruja, você vai cair. Ok. Coruja, você vai cair. Não, meu, fica tranquilo. Eu vou conseguir pular, eu acho. Aí, pronto. Agora tem que quebrar essa... Nossa, mas essa porta aqui é blindada. Meu Deus, pera aí. Deixa eu pegar minha picareta, com licença. Então, não tá quebrando. O que que é isso, Coruja? Tá quebrando sim, tá quebrando sim, tá quebrando sim. Vai demorar um pouquinho, mas tá quebrando, Fih. Infinitamente. Mas o que que é isso? É o que que você falou? É. Seu pai é o Einstein. Agora quebrei. Ok, ok. Eita, pera aí. Não, Coruja, eu acho que não tem nada ali do outro lado. Não, entendeu? Não, 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 não. Por que tá breu ali? Calma aí. Vai pôr pra trás, porque eu posso bater sem querer, entendeu? Um zóio desse tamanho, a gente não tá conseguindo enxergar. Encontrou alguma coisa? Opa. Opa! Tem coisa assim, com... Pô, mete a picareta nessa coisa, pai! Vamos embora, então. Meu Deus do céu. Mas, meu Deus do céu, essa aqui demora muito pra quebrar a Coruja. O que 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 é isso? O que que é isso? Vai derreter o ouro. Hã? Ai, isso aqui é ouro? Quer que eu coloco umas chamas aí? Não, não, não. Pelo amor de Deus, cuidado comigo, que eu tô bem aqui, entendeu? Esse negócio aí, ele é muito... Faz muito estrago. Aí, agora é só entrar. Coruja, tá cheio de armadilha aqui. Amigo, tem um amigo nosso aqui, entendeu? Tocou. Amigo. Oi. Pera, pera, pera. Então, eu vou ver isso aqui. Eu resolvi o rápido, viu? Ah, isso aqui é coisa rápida. Só que eu tenho uma coisa mais burra ainda que a gente fez. O que? Eu acho que eu dei uma de morto que nem você. Porque, tipo assim, era só a gente ter colocado bloco aqui, ó. Vamos te mandar ali, ó. Ah, eu não vou dizer nada pra você não, Coruja. Isso aí é muita coisa sua, entendeu? Que você não é muito inteligente, não. Então, esse hospital tá bem coisinha abandonada, hein? Porque eu não tô vendo nem zumbi aqui dentro. Literalmente. É um hospital abandonado. Falou a palavra certa. Então, olha só. Eu percebi que tem muita coisa interditando. Talvez a gente tá na área de vírus já. Por isso tinha aquela meio que essa coisa preta assim na frente. Hum, verdade, Coruja. Já pensou? Ainda bem que a gente tá com essa máscara aqui. A gente fica bem protegido, né? Então, a gente fica bem muito protegido, na realidade. Ó, aqui já é a rua. Não tem nada demais. Aqui embaixo eu não sei o que é. Eu acabei de tampar. Ah, não, Cole. Eu acho que aqui embaixo é outro andar. Será? Eu acho que não é um andar onde a gente tava. Pera aí. Então, tem que tomar cuidado pra descer aí. Senão você vai descer, entendeu? E vai quebrar uma perna. Você tem água? Não. É. Ok, a gente pode quebrar uma perna realmente. Só que aí que tá. Calma aí. Eu vou resolver a parada nossa aqui. É, não vai resolver muita coisa não. Pera aí. Dá licença aí, Cole. Pera aí, eu vou resolver. Pera, pera, dá licença aí. Vai, vai, vai. Dá licença aí. Coloca aqui. Pera. Desceu. Calma. Ok. Fica tranquilo, Cole. Eu sou especialista. Como eu disse, sou treinado no exército. Hum, tá ok, tá ok, tá ok. Pronto. Cole, é um lugar muito, muito, muito louco. Parece um local onde eles faziam aula. Olha só de medicina. Nossa, olha essa parte aqui, Coruja. Vem dar uma olhada aqui, ó. Caramba. Mano, isso aqui tem muita coisa escondida por aqui. Generator? E aí, o que a gente faz? Acendeu. Acendeu, acendeu as luzes. Coruja, tem que dar cuidado. Caraca, eu senti todas as luzes. Nossa, já mostrou as luzes começam a explodir de tanto... Nossa, isso aqui é a sala de reunião. Vamos fazer a reunião sobre como será a nova vacina contra o zumbi. Olá. Verdade. Já fiz a gente conseguir esse hospital pra gente? Pra se ver que o local onde a gente tenta criar uma vacina. Oh, já pensou? É. O teu local... Aqui que eu não entendo muito o que que é... Eu não sei muito bem, mas eu acho que é alguma coisa tipo... Eu não sei se ali seria algum tipo de cama pra ficar vindo... Será que foi aqui que vazou o vírus do zumbi? Porque aparece em um local de experimento, não parece não? Eita, já pensou? Mas aí, sei lá, não estaria cheio de zumbi se tivesse vazado aqui? Ah, é, estaria, mas... É, esquece. Talvez essa teoria que eu falei não tem nada a ver com nada. Bem tacar mesmo. A maioria das coisas que você está falando não tem nada a ver, coruja. Fica aí no escuro, então. Eu tenho medo de escuro, amigo. Por favor, me espere onde você está. Aqui, encontrei você. Ai, meu Deus. Ó, tem mais um andar aqui, ó. Acho que a gente não viu nada aqui também não, hein? Quer descer? Lógico que eu vou descer. A gente está aqui pra explorar, rapaz. Ah, então tá. Deixa eu ver que andar que é esse. A gente está chegando, já não tem. Ah, eu acho que é... É, a gente já veio aqui. Pera aí, a gente já veio. Não desce, não. Então, é que tá, eu já desci. É, então você perdeu seu tempo, porque a gente já veio. Coruja, não se atreva, me deixaram só aqui. Nossa, me deixou sozinho. Pera aí, que parece aqui. Ai, meu Deus do céu. Aqui, ó, vou subir de volta pro outro andar. Tá, tá ok. Deixa eu subir aí. Pera só essa parte aqui. Nossa, quebrou totalmente o hospital. Ok. Tá, então essa parte aqui a gente tem que dar uma exploradinha bacana. Só que tá, não tem nenhuma novidade a mais. A não ser aqueles loots que a gente pegou, né, Cole? Porque tinha muito loot. Exatamente. Tinha bastante loot lá na parte de cima, né? Aqui no meio eu não tô encontrando tanta coisa assim, não. É, não tem muita coisa não, Cole. É realmente bem vaziozinho até. Mas eu achei que eu encontrei vários zumbis aqui, sabia? Será que tem muitos zumbis por aqui? Não, não. Eu acho que pelo visto não. A não ser que tenha alguma coisa. Porque todo hospital tem o nicrotério. O nicrotério sempre fica no subterrâneo. Vamos procurar. Será que tem? Vamos lá, vamos lá. Vem cá. Vamos ver, vamos ver. Aqui, então. O elevador tá aqui, amigo. É só a gente pegar o expresso elevador automático. Não é nada de automático, entendeu? Aqui, ó. Só desce. Aqui, pronto. Agora a gente tem que quebrar o chão, né? É, tem que quebrar. Pera, pera, pera. Aqui do elevador, quebra do elevador. Aqui, tem uma descidinha aqui, Coruja. Tem uma descidinha aqui, olha. Ah, mas isso aqui é o estacionamento. Ah, então aqui. Vamos quebrar aqui. Deixa eu pegar a minha picareta. Quebra com a picareta. Nossa, mas essa picareta aqui é horrível, que ela não quebra nada. Então, amigo, acho que eu tô com sede. Será que esse leite resolve, pera? É, não resolve nada, não. Eu também tô com sede. Eu tô quase pulando naquela aguinha ali, bebei aquela água ali. Mas aí? Ah, não tem nada aí, não? Tô quebrando. Ah, eu quebrei um bloco, apareceu outro bloco, entendeu? Ah, mas quebra tudo. Parece mil, a gente quebra mil. Exato. Não, a gente não. Você sozinho, né, amigo? Vamos combinar. Ô, Gou. Eu não tô conseguindo quebrar, Coruja. É, você ainda tá quebrando. Será que a gente tá com sede? Eu acho que é porque ele tá com sede, não consegue fazer nada com sede. Peraí, eu vou pular na água. Fica, trocão. Vou pegar aqui as coisinhas nossas. Aqui. Pronto, deixa eu beber um pouco de água também, né, porque tá meio complicado. Aí que tá. Vou ter que beber água também, Coruja. Ah, Coru, peraí. Oi? Esse aqui comigo. Ô, pulei. Olha só. Tem que quebrar aqui, ó. Pera, não consegui quebrar. Ué? O Coru? O que foi? Aqui era pra ser um nicrotério, mas não tem nada, não. Nossa, que lugar estranho. Então, não era pra que ser um nicrotério? Então, na teoria, sim, né, que ele é meio que subterrâneo embaixo. Nossa, Coruja, aqui é muito sinistro. O que você tá fazendo aí, Coruja? Chega armado, vem armado, vem armado. Alguém passou por aqui. Nossa, tá com tocha e tudo mais. Calma. Coruja, eu tô escutando barulho de aranha. Pera, tem uma tocha aqui no final. Tá, eu acho que não tem nada aqui, não. Nossa, Coruja. Ué, mas eu achei que aqui era pra ser um nicrotério. Então, era pra ser, né? Então, mas não tem nada. Ó, tem uma coisa aqui em cima, pera. Então, é de metal, não dá pra quebrar muito fácil, não. Então, pera. Essa ligação aqui, tem alguma coisa aqui com o elevador. Pera, quebra aqui. Ou tem alguma coisa aqui embaixo iluminando. Será que tem alguma coisa? Parece que não tem nada, não. Então, pra que ter essa série de stones aqui? Então, acho que é pra acender tudo do hospital, entendeu? É esquema de iluminação. Esquema de iluminação, mas... Pera, quebra isso aqui. Peraí, Coru. Será que tem alguma coisa aqui em cima? Calma aí. Ué, pera. Peraí, peraí, peraí. Tem alguma coisa aqui. Eu sei que tem alguma coisa aqui, Coru. O que era? Vamos ver, vamos ver. Só quero ver, hein. Tem mesmo. Essa série de decepção? Ou será que é um decortério? Calma. Meu Deus do céu. Ah, é. Então, é. É. Ai, Coru já sempre me decepcionando. Meu Deus do céu. Era só... Não, é. É, eu decepcionei. Eu sei. Desculpa, eu criei muito expectativa. E eu fiquei esperando uma coisa, tipo... Magnífica. Ah, mas é magnífica isso aqui. É magnífica. Porque, tipo assim, é um hospital grande até. A gente agora conhece ele. E lá em cima a gente descobriu que tá muito loot. Exatamente. Ah, foi uma coisa boa que a gente fez, né? Foi uma coisa boa. Porque logo, logo, meu amigo, vai acontecer uma coisa muito, muito, muito especial. Na verdade, especial pra mim, tá? Porque eu vou pedir pra vocês, todo mundo, no próximo episódio, todo mundo se reunir lá na sala de reunião. Entendeu? Ah, por quê? Pera, 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 pera. O que você vai fazer? Você tem novidades pra gente? Você já pode falar pra mim. Eu não acho ruim, não, viu? É porque, tipo assim, o pessoal só vai entender na hora que for lá no canal do Loki. Porque o Loki quer, eu vou comigo, mas... Quer dizer, o Loki não é um amigo, é... É... Loki, Loki, se eu não me engano, ele é o líder da moda, correto? É, é o líder da moda aí. Eu falei com ele, sim. Ah, então você agora é amiguinho dele? Você que é o meu... Não... Cuxa, a gente tem um espião no time. É você? Não, que longe disso. Eu só conversei, tipo, ele passou assim, eu falei, tarde. Aí ele falou, tarde. Com respeito, entendeu? Não é nada por conversar, porque passou aqui, passou aqui mesmo. É, então, ele tá por aqui. Escuta, o povo fala que ele não é muito confiável, entendeu? Mas e aí, como é que fica? É que... É... Eu só tava tomando um chimarrão ali no cantinho, ele passou. Eu tive que... Ué, né? Cumprimentar, a gente não pode ficar, né? Ah, saquei. Não, tudo bem, então, né? Contanto que você... Né? Não passe nossas informações pra ele e tudo tal. Bom, se você confia nele, eu confio também, vai. É, é que confia. Agora eu tenho que ir embora. Tchau. Não tô entendendo. Tá, né? Não entendi muito bem, porque ele saiu correndo, né? Mas enfim, né? Bom, galera, eu vou pedir pra vocês passarem lá no canal do Coruja pra ver o que ele tá aprontando, né, gente? Que eu não entendi, entendeu? Eu não sei o que tá acontecendo. Ele falou pra passar no canal do Loki também. Então, preciso que vocês passem e me informem aqui nos comentários tudo o que tá acontecendo, porque eu fiquei boiando agora. Eu tô preocupado, sinceramente. Porque ele não me falou nada. Ele falou que vai se reunir lá na sala e tudo tal. Então, aí, eu realmente tô preocupado, né? Mas, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que todos vocês tenham gostado, tá bom? Quem gostou, já sabe, deixa o like pro qualquer super importante, tá? Vamos colocar a meta nesse vídeo aqui de mil likes, tá? Eu sei que vocês conseguem bater essa meta. Então, põe aí mil likes, aperta o like aí. Não pode esquecer, beleza? Mais Babatumba. O farol voltar pra tumba. Valeu, falou e fui! E aí E aí E aí Tchau, tchau.